Fala pessoal, beleza? Eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Swindera Games e eu vou estar ensinando para vocês aqui onde estão os 4 troféus do primeiro mapa que é a fazenda do Game Horror Tale, beleza? Então bora lá, nós estamos aqui na fazenda e vamos lá buscar os 4 troféus que é muito fácil Assim que você acorda, você acorda nesse local aqui, é só você abrir essa porta Você já vai ver o primeiro troféu ali Vamos pegar ele O primeiro troféu está aqui de frente com essa porta, o segundo troféu está ali no trator Tudo de frente com aonde você saiu ali, tá? E o terceiro troféu está atrás dessa casa, que nós temos que pegar uma pedra para levar lá Vamos lá, pegar uma pedra, um tijolo, estourar ali e derrubar ele Com o tijolo na mão, vamos lá atrás da casinha que a gente acordou, tá? Nós acordamos nessa casa e o troféu está bem ali em cima, olha lá Beleza? Tem que mirar bem ali e jogar lá Derrubamos, pegou Vamos pegar mais uma pedra, porque a pedra ficou lá em cima E vamos derrubar o outro que saquei atrás dessa casa Lembrando que as pedras estão, né, os tijolos estão aqui perto do galinheiro Pegamos Esse aqui está bem facinho E assim pegamos os quatro troféus do início do jogo, tá? Da parte da fazenda Uh! Uh! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti